Primeiro assim, me dá uma certa tristeza e eu não consigo olhar com a boa vontade que talvez devesse. Mas esse é um assunto recorrente. Nós já fizemos quantas audiências sobre o Cabo Erge tratando da mesma situação, com avanços que são mínimos. Mínimos. A gente tem que botar o pé no chão, não dá para terminar essa audiência sem pelo menos dizer a verdade. O descaso é muito grande. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que estão aqui representando a reitoria, são profissionais, são pessoas dedicadas à universidade, não estou aqui questionando. As divergências não eliminam o respeito. Isso é bom que se diga. A gente pode ter divergências e ter o respeito pela história, pela dedicação, pelo profissional que cada um representa. Mas fato é que não dá para responder as questões aqui colocadas falando da excelência da universidade. Porque o que foi colocado aqui está mais para a excrescência do que para a excelência. Falar de 50% de professores contratados, falar que é R$ 17,00 hora a aula, falar que o prédio não tem sequer acessibilidade até hoje, não é, não é, falando da excelência da universidade como um todo, que se responde a isso. E fato é, me perdoem as pessoas da reitoria, eu não vi uma resposta concreta às questões colocadas. Eu não vi nenhuma, nenhuma, nenhuma resposta. Fato é o seguinte, não tem professor de química, não tem professor de física, não tem professor de francês. E aí? O que vai ser feito agora? E aí? Qual é a resposta? Eu esperava uma resposta, não houve. Ou eu não entendi, pode ser um déficit de aprendizagem da minha parte. Mas eu não entendi, qual é a resposta? O que a universidade está fazendo concretamente para resolver o ano letivo que está em curso e está no segundo semestre? Qual é a resposta? É isso que tem que ser dito. Porque falar da universidade como um todo, primeiro que a universidade não pertence à reitoria. A universidade pertence ao Rio de Janeiro. Vamos deixar isso claro. A universidade é pública. É pública, tem tradição, tem história e todos nós temos responsabilidade. sobre seus problemas e sobre suas vitórias. Essa convenção de educação atua em muito, junto às universidades e todos sabem disso. Então, somos responsáveis pelos problemas e pelas soluções. Agora, fato é que tem problemas concretos que foram anunciados aqui. E eu não entendi nenhuma resposta. Tá bom, e aí? Como é que faz com química? Ótimo, eu adorei ouvir o Matheus também. Evidente que o Matheus, assim como adorei, eu vi o Bruno, né? Que está mais velho, mais do que o Matheus, mas é também fruto do que é o Capio Erge. Nos orgulha tanto uma situação quanto a outra. Mas eu não posso encher o Matheus de elogio e achar que o resto está tudo bem. Porque não está. Apesar de produzirmos um aluno como o Matheus, temos esses problemas. E aí? Qual é o caminho que a gente tem hoje? E aí, enfim, eu queria defender aqui, Contes, que a gente visitasse o Capio Erge. Acho que a gente fosse lá na semana que vem. Porque, me perdoem a reitoria, mas eu acho que a gente tem que gerar mal-estar. Entendeu? Eu não estou preocupado, nunca fui também preocupado de ser simpático. Não é a minha função. Mas, eu acho que a gente tem que visitar o Capio. A gente tem que produzir um documento fruto dessa visita. Isso não é nenhuma afronta às pessoas do Capio, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que olhar, tem que documentar, tem que ouvir, tem que gravar. E tem que tornar esse debate público, porque essa é uma questão pública. O que está em jogo é um debate, eu concordo com o Paulo. Esse é um debate sobre escola pública. Essa é uma defesa da escola pública. Não é uma defesa só do Capio, é do que a gente quer para a escola pública. Então, vai além disso. Vai além disso. Porque a escola pública, todos nós sabemos disso aqui, a escola pública já foi a primeira opção. E ela não deixou de ser por uma questão natural. Ela foi desmontada, historicamente. E foi desmontada assim, pagando o mal, não tendo resposta objetiva para as coisas. Historicamente, a escola pública chegou onde chegou, por questões de decisões políticas, que é o que a gente está vendo se repetir agora, no Capio Erja. E não podemos deixar. Não podemos deixar. Então, enfim. Eu, infelizmente, ouvia todos. Estou falando só no final, porque é a nossa tradição. Sei que é uma fala dura, mas me perdoem, é uma fala honesta. E acho que a gente tem que ir lá. No Capio, acho que a gente pode combinar a agenda na semana que vem. Enfim, e aí a gente combina a agenda hoje. E a gente escuta cada setor, faz um documento, e torna esse documento público, amplia esse debate, até que uma resposta mais efetiva possa acontecer. E só para terminar, eu queria sugerir, Conte, que eu tenho recebido muitos, e aí me perdoem, é um outro assunto, mais dentro da comissão, mas eu queria deixar isso registrado publicamente. Você também deve estar recebendo isso. Mas, os professores que fizeram greve, eles não estão conseguindo voltar para suas escolas de origem, da Secretaria de Educação, que é uma das coisas mais covardes e lamentáveis. Esse secretário, ele consegue se superar. Sempre que eu acho que ele chegou no fundo da dignidade humana, ele consegue mostrar que é mais indigno ainda. Então, agora, ele não permite que os professores que fizeram greve voltem para suas escolas de origem. Estão sendo removidos. E está uma situação dramática para diversos deles. Acho que a gente tinha que tentar, não sei, não estou com o calendário das audiências, mas eu sei que já foi feito, mas se a gente pudesse imediatamente dar trato a esse assunto, eu acho que é urgente. E, enfim, eu acho que o deputado Conte, que preside de forma excelente essa comissão sempre, já falou sobre a questão do direito de greve, que a gente sempre se posicionou aqui, que bom ouvir da reitoria que a reitoria também não é contrária à greve, apesar de ter entrado com uma ação de legalidade contra a última greve, mas que não é muito coerente com essa fala aqui ouvida. Mas parabéns a todos vocês. Solinho Rui. Aplausos.